Ai, prazer, você conhece a Maia também? Sou amigo da Maia, sim. Ô, gente, tá desconfiando dele? Cadê os outros? Ah, ela, tem que ir atrás dela, não sei pra onde foi agora. Ô, Vê, o que aconteceu? Ela, acho, ela não tava bem, tava passando mal, né, e ela foi dar uma refrescada no rio pra ver se você baixava a temperatura. Ela sumiu, sumiu de lá no local. A gente pode procurar ela. Você tem notícia do Max? Max, é... É, Max, eu não tô lembrando o sobrenome dele agora. Ele andava com a planta de cap... Com a... Com a planta na cabeça. Você foi... Não, não sei quem que é, não. Eu não sei quem que é, não. Eu cheguei aqui hoje. Conheci a Maia só e... O Dima ali. Ela foi pra... Pra qual rio? Aqui pra baixo, atrás de uma casinha verde, que tem um rio de batalha. Você tá bem? Vou... Pode ser. Não, 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 não. Não, 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 não. Oi? Vocês estão bem? Não, a Maia sumiu. O que que houve, gente? Caralho, velho. Eu tava sangrando muito. É isso que dá, tirando a densidade. Tem uma mulher lá nos prédios. Tinha uma mulher nos prédios. Tava vindo pra cá junto comigo. Uma mulher me perdi dela. É Valvet? Qual o nome dela? Valvet. Ah, Bel. Acho que é a Bel. Ela tava com a Maia. Na vez que eu deixei a Maia, ela tava com a Maia. Ela tava procurando ela também. Parece que ela se perdeu num rio, não sei. Pois é, só achei a mochila da Maia, velho. Ah. A mensagem dele que eu cumpriva pra gente é que acontece que eu fui atacado no aeroporto, o caminho pra cá, e que eu tô pegando desse jeito, ó, uma vela que pode explicar como é que eu cheguei. Tô, tudo, tudo assustado pela tela, porque foi a primeira pessoa que eu encontrei na minha frente. Eu fui atacado por alguns bandidos no aeroporto, no meu caminho, não sei qual que é o meu aeroporto. Não sei qual que é o meu aeroporto, mas eu tô pegando o meu aeroporto. Já apareceu perto de um rio aqui. Perto de um rio? É. Ah, vocês precisam de ajuda em alguma coisa? É só pra gente conseguir a... Vamos falar o seguinte, eu e o bombeiro, a gente vai ficar cobrindo a área do rio ali pra frente. Vocês dois aqui, você, Bel e Oliver, se vocês puderem ajudar pra dar uma olhadinha mais pro final da cidade ali. Ver se ela tá por lá. Aham. Aham, como que ela tava do estilo de rio? Eu ia botar na água, alguma coisa do tipo. Cidade, você sabe quem foi, Bel? Eu rei, Deus. Posso falar com você? Eu rei. Vai. Eu vou deixar a mochila dela aqui. Eu vou, só um minuto. Bombeiro, qual o seu nome? Curioso. Michael. 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 Michael, Michael, hum. Michael Scott. Só o Oliver, é muito prazer. Prazer, olha. Essa comunidade, como é que ela funciona? Alguém lidera ela ou todo mundo pode ir a praia? O Raiden lidera. Mas aqui um ajuda o outro, tenta ajudar. A gente faz trocas também. Mas o intuito maior é um ajudar o outro. Que tipo de remédio? Qual o nome do remédio? Ela tomou um antibiótico e aquele carvão ativado que eu tinha que... Carvão? E Starling também deu remédio. Isso, aquele... Não sei o que ela me agradeço. Mas depois disso ela sumiu? Não, daí nós fomos até a bica d'água pra ela poder tomar a água. E ela já não tava bem. Ela começou a subir a febre dela. A subir a febre? E o Starling foi... Isso, ela tava com febre. Será que ela foi infectada? Então nós fomos até o rio enquanto o Starling... O Starling... Ela falou que tinha sido mortida pro... Nossa, não acredito, velho. Nossa, eu não acredito. Eu não acredito nisso. Ela foi mordida? Eu até tinha... Você tem certeza? Eu até... Eu até falei pra ela. Ela falou que tinha... Ela falou que tinha sido atacada por algum... Mas você tem certeza que... Mas você tem certeza que ela foi mordida? Tinha sido... Tinha sido... Pelo que ela... Pelo que eu entendi que ela falou, ela parecia ter sido mordida ou pelo menos arranhada por... Não pode ser... Não pode ser... Não pode ser... Não pode ser... É, eu acho que... Não vamos no trabalho. Ela... 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 Ela tinha uma cicatriz, ó. Não acredito nisso. Meu Deus. Meu Deus. Eu tinha falado pra ela... Que eu tinha encontrado uma luz... E... Hoje eu ia falar que ela era a luz nesse... Um mundo de escuridão pra mim. Hahahaha 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 O que você disse, cara? Que ela já se... Foi assim... Ela... Ela... Tão... Nova... Tão... Hahahaha Não é muita coisa, mas... Essas luvas... Ela me deu... Há um tempão atrás. Vou... Vou deixar aqui com ela. Vou deixar uma bala... Da... Da arma que ela usava. Esqueci... Você pode... Mas... Queria fazer. as pessoas, entendeu? A gente tem que fazer o que a gente pode pra manter a nossa humanidade e manter a humanidade das outras pessoas também. E outra coisa, a gente não pode sair tomando decisões precipitadas e pensamentos precipitados aí em questão a jovem ali, a gente não pode falar que foi ela que matou o E, a Maia, tudo mais, a gente não sabe o que aconteceu. Então, eu vou tentar investigar, eu vou chamar uns amigos meus que são militares, eu vou tentar entrar em contato com eles e pra eles darem uma olhada no local, ver se realmente mataram ela ou se ela acabou morrendo por um infectado ou coisa do tipo. Então, não podemos sair ameaçando todo mundo, a gente não é assim, entendeu? Então, vamos voltar pros prédios lá, vamos esperar o pessoal chegar aí e vamos se manter unidos aí, cara, como a gente sempre foi aí. E é isso, certo? Vamos lá, cara, vamos se reerguer aí, mano, a gente consegue, cara. Vamos lá, erguer a cabeça aí e seguir em frente. Ela aqui ficou bem abalada aí com a com a morte aí dela aí, mas a gente tá aqui com você, vamos ficar aí até o fim aí com você, cara. Cara, muita coisa, meu foi meu pai, minha mãe, agora minha irmãzinha me abandonou. É, eu perdi a minha mãe, ela agora e meu irmão em um mês só, cara. Hoje, hoje, na verdade, eu já confirmei a morte do meu irmão, perdi o meu irmão e perdi ela ao mesmo tempo. Então, a dor tá... Eu sei o que você tá sentindo também. Todo mundo que sente a dor da morte. Deixa eu me ouvir, você não tá falando. Não sei o que fiz. Eu sei. Tá falando até pra ele... Perder um familiar ou pessoas importantes é complicado. Você quer até uns peixinhos aqui pra preparar pra ela? Você pode me levar onde ela morreu, por favor? Podemos, podemos sim. Na verdade, bombeiro, leva ele lá naquele... Onde a gente achou aquela... Aquela porta lá e aqui. Eu e Raiden, a gente tava andando pela cidade, procurando ela. E a gente viu de longe uma infectada. E aí... Ela correu pra me atingir. E quando ela chegou perto, eu vi que era a Maya. Ela tinha se transformado. Aí o Raiden arrastou o corpo dela pra uma construção. E pôs embaixo de uns tijolos. Aí ficou um memorial. Quem tá ali? Ô, o que que vocês tão fazendo aí? Já falei que não, cara. Opa. E aí? Desce daí agora. Eu tava passando por aqui, encontrei ele, então eu esqueci, não comecei ele a descer. Ele não quis descer. Eu te levo... Eu te levo onde ela tá, cara. Não faz isso. Se você fizer isso, vai ser mais uma dor, cara. É um idiota. Hã? Eu quero um tempo. Eu não vou me matar, eu só quero um tempo. Qual é o seu nome? Ó, cuida dele aí, tá? Por favor. Eu vou levar o irmão dela ali. Você conhece ele? Conheço, o irmão... É amigo dela. Era amigo da Maya. Vamos lá, Miller. Eu acho que eu conheço vocês. Cuida aí não, história. Eu acho que eu lembro do seu nome. Meu nome do seu Nílio. Fala, seu moço. Espera aí que eu vou ver o corpo da minha irmã. Foi aqui que o Hayley deixou... A gente deixou algumas coisas que significavam pra gente. Ele deixou a luva e eu deixei uma bala. Ô, minha irmãzinha. Não acredito que você deixou eu aqui sozinho. Por que você foi sair sozinho? E agora? O que eu vou fazer aqui? Não sei. Ô, meu Deus. Eu vou deixar esse peixe aqui que eu tinha pegado pra ela. Você não tá sozinho, Miller. Eu acredito nisso. A gente tá nisso junto, cara. Eu vou fazer uma oração aqui pra ela. Que lente. Tá. Vou deixar você um pouco a sós. Obrigado. Eu quero nunca mais voltar nesse lugar. Eu sinto muito, Miller. Eu ainda tentei procurar ela. Tentar de alguma maneira salvar ela. Mas já era tarde. Quando eu acordei, ela já tinha desaparecido. Tem um cara na ponte lá. Eu vou tentar falar com ele, cara. Aquele cara vai acabar se matando, Miller. Porque o que ele tá fazendo lá? Deixa ele quietinho lá. Ele não vai se matar, não. Ele tá pensando. É o Stanley. Ele era bem próximo da minha irmã. Ah, cadê ele? Cadê ele lá, mano? Ele tá numa ponte. No topo da ponte. Só que tá perigoso porque ela é muito fina. Ele pode cair de lá, entendeu? Vamos lá ver ele. Vamos lá ver ele, então. Vamos lá tentar ajudar. Miller, fica bem, cara. Eu vou lá falar com ele. Vê se você descansa um pouco. Pensa um pouco, tá? Pode contar comigo. Bom, é isso. Eu vou agradecer a vocês aí por tudo que vocês fizeram por mim e pela minha irmã até agora. Imagina, cara. Tem que contar que vai ajudar aí. Eu preciso andar pra mim espalhar a cabeça. É, mas não vai pra muito longe, não. Porque por aí as coisas estão bem feias. Tem muita gente ruim por aí. Fica pelo mato aí, mas não vai pra muito, muito longe, não, por favor. Tá, eu volto aqui. Tá. Beleza. Quanta gente. Normal, né? Deio bastante gente aí hoje. Um bombeiro. É, é o James. Oi, James. Esse é o outro bombeiro que eu conheço. Olá. James, sou unidade de China. Sou daqui de Severo. Michael Schofield. Prazer em conhecê-lo, cara. Prazer tudo meu, cara. Precisamos de mais bom prazer. Quem é aquele rapaz ali? É o Caçador. É o Caçador. Ele é um novo sobrevivente. Não, não era o Miller. Era o amigo do Miller. Oi? Qual é o teu nome? Caçador. Eu encontrei ele ali. Ele tava com o cara da ponte. Ô, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês viram algum Max por aí? Max? Não. Não conheço pra lá. Ele tá desaparecido. Ele é um dos meus melhores amigos. Cadê o... Cadê o rapaz lá? Cadê o rapaz da ponte lá? Vamos lá. Vamos lá ainda. Vai lá. Só campanha pra você pedir dela. Mais alguém da sua unidade sobreviveu, cara? Oi? Mais alguém da sua unidade sobreviveu? Não, todos morreram. Eu sinto muito, cara. É. Tem um pessoal de... De chery, de... De esvéssimo que a gente tá junto, né? Você é o primeiro bombeiro com o encontro, depois disso tudo. Então, estamos em sete lá, cara. Aonde? Acho que estamos sete ainda. Perdi contato com algum deles. Estamos em Sernaipulana hoje. Mas a gente tá mudando de tempo em tempo pra prestar ajuda pras pessoas. Entendo. Eu sempre fico por essa área aqui. Bacana. Se quiser se juntar a nós, você é bem-vindo, cara. É, por enquanto eu tenho uns assuntos pendentes aqui. Eu tenho... Eu tô... Eu tô esperando o meu amigo ver se ele volta pra cá. Tá desaparecido. E eu tô... Com as pessoas aí que eu me importo, entendeu? Mas, qualquer coisa, eu vou atrás de vocês, sim. Eu perdi a minha mãe, perdi meu irmão e agora perdi ela, entendeu? Então, as coisas estão muito tensas pra mim, entendeu? A minha vontade era simplesmente desistir de tudo. Mas eu não posso, porque eu tenho pessoas que eu me importo. Que, no caso, é você, o bombeiro, o Miller. Enfim, todo mundo da comunidade ali. Todo mundo que vai chegando, que acaba se tornando nossos amigos, entendeu? Então, a gente tem que ser forte por eles. E por nós mesmos, entendeu? Ok. Então, desce aí agora. Vamos aí, cara. Vamos lá pra cima. Vamos tentar esfriar a cabeça. Você pode ficar lá nos apartamentos ali. Quanto você quiser. Porque todo mundo aqui tá precisando disso. Eu vou tentar dormir um pouco. Ok. Sem problema. Qual é o teu nome mesmo que eu esqueci? É Stalin, né? É. Fica bem, Stalin. Eu vou descansar um pouco. Ok. Toma cuidado aí. Aí, Raiden, tem alguma coisa que eu vou costurar aqui na calça? Hum, acho que eu tenho, deixa eu ver. Eu acho que na barraca ali, ó. Na barraca nu ali, a fileira tem. Tereza sé信 pra mim é nessa questão. Tereza sério. Tereza. Tereza. Legenda por Sônia Ruberti